Salve pessoal, belezinha? Canal Pressione Play Games trazendo aqui Minecraft Dungeons junto com Microsoft Rewards Trazer uma dica pra vocês aqui, se você ainda não completou algumas conquistas, beleza, do jogo É... atente-se que você tem 10 dias pra pegar qualquer conquista no jogo Tem aqui ó, Minecraft Dungeons aqui, você entra pra ativar o seu cartão Beleza, vamos ativar junto com vocês aqui E você deve uma, desbloquear qualquer conquista dentro do jogo Deixa eu ver se ele já vai contar pra mim aqui É... ele me levou pra loja E aí eu já vou poder falar pra vocês se isso é retroativo ou não Por quê? Geralmente, pra ganhar os pontos, você tem que fazer depois que você ativa o cartão E é exatamente isso, ó Tá vendo? Não pipocou pra mim Tá? Não completou ali Pra mim só falta uma conquista Que é matar o último boss do modo Apocalipse Eu tô level 60 e isso ainda não é possível É... osso, hein? Mas a gente ainda tem 10 dias pra completar É... não tem nada de mais Dá tranquilamente, beleza Só ver aqui se tem mais alguma coisa Não tem mais nada pra passar pra vocês É isso aí É... sobre o Microsoft Rewards Vamos voltar lá pro game Que eu tenho mais algumas coisas pra passar relacionado à... A... jogabilidade e etc Então... Ontem jogando É... eu percebi a tal da aleatoriedade no game, tá? Que eu não tinha percebido ainda O mapa parece... parece que é todo igual Mas na verdade não é Eu vou mostrar pra vocês Entrando no game aqui Eu não vou entrar várias vezes Porque o meu load tá lento Eu estou com o game instalado É... Fora do HD interno Está no HD externo E o meu load tá demorado Então eu vou entrar aqui uma vez só na fase Pra mostrar pra vocês como que muda Beleza Eu estou no modo Apocalipse Ah, lembrando Se você está buscando aí a conquista De sumonar O golem de pedra de ferro O lobo E a lhama Ela tá aqui, ó Pasto de abóbora E você só vai conseguir fazer ela No modo Apocalipse Por isso que você não conseguiu ainda Eu também não sabia dessa informação Fiquei sabendo hoje Quando você entrar aqui, ó Vai ter ali Né? Ali 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 O artefato liberado É... Que é uma cruz ali Que é o golem Beleza E ele só aparece aí Nessa relação aí No modo Apocalipse Ok? No pastos de abóbora E se você já desbloqueou A fase secreta Do Diablo É... Aqui também aparece Ok? Eu também não sei ainda Qual que é aquele Artefato misterioso ali A gente vai Dar uma brincadinha Nessa fase A força recomendada Para ela No Apocalipse É 86 Estou bem longe ainda Está bem complicado De sobreviver Nessa fase aqui Tá? E o que eu tinha Para passar para vocês Vamos numa Na bosca dos Creepers Aqui Vou entrar rapidinho Tem muita coisa ainda Muita coisa Para a gente É... Estar passando aí Montando o build Ainda tem alguns segredos No jogo Que eu não fiz Então eu vou Esse final de semana Dar uma correria aí Para passar para vocês É... Porque Tem mais fases secretas Não é só a fase Do Diablo O jogo Ele tem Além do tutorial Ele tem nove fases Da campanha Mais cinco Fases secretas Então Eu vou Correr Para fazer isso E mostrar a localização E como que Que hora que desbloqueia Essas fases Porque das cinco Eu acho que eu já desbloquei Quatro ou três Eu tenho que conferir No meu mapa Lá depois E eu desbloquei Inclusive sem saber Que era a fase secreta Porque Você desbloqueia A única fase Que dá mais trabalho Para desbloquear De forma secreta É a fase Das vacas Lá do Diablo 3 Mas as outras Se você explorar 100% do mapa Sempre Você consegue Desbloquear Beleza? Então já fica aí a dica Caso você Esteja jogando Durante o dia Passe todas as fases Fazendo 100% Dos segredos Que você vai conseguir Desbloquear Todas as fases secretas Beleza? Então o que que você vai fazer? Você vai entrar Por exemplo Você tá querendo Completar a conquista Aí pra pegar Os 250 pontos lá A conquista do baú Por exemplo Beleza? Você vai entrar na fase Segurar A seta pra baixo Segurar A seta pra baixo Ele vai mostrar aí Segredos encontrados 1 de 4 O que que é esse 1? Que eu nem comecei a fase Já tá encontrado É a runa Já achei a runa Então É uma vez só E baús aberto 5 Você vai notar aí No seu jogo Eu não vou fazer aqui Porque senão Eu tenho que ficar Entrando e saindo Na fase várias vezes Que Às vezes você entra Na fase Tem assim Segredos 7 Eu já entrei em fase Que tava baús 11 Tinha 11 baús Na fase É E esses segredos Também podem ser baús Mas não conta Como baú aberto O baú aberto É quando você chega na área Você vai no mapa assim Deixa o mapa abertinho assim Quando você vai chegando perto Ele já mostra um baú lá Entendeu? Esse baú é o baú aberto Você vai poder Completar ali O segredo Pode ser um baú Só que esse segredo Só se transforma Em baú Quando você chega em cima dele O baú vai tá meio invisível Aí ele aparece E você abre esse baú Esse baú Ele conta como segredo Não conta como baú aberto Beleza? Bom É Essa é a dica do Microsoft Rewards Que eu vim passar pra vocês Eu espero que Eu tenha clareado aí A questão do Golem também E A questão dos mapas Serem aleatórios Sim São aleatórios sim Mesmo que o começo do mapa Que você chegue nele E Parece ser tudo igual Não cara O mapa não é igual Tem mapa com 5 Com 4 Com 6 Com 7 segredos Tem mapa com 5 baús Tem mapa com 11 baús Então Vai aí Dar um pouco da sua sorte Por exemplo Esse mapa aqui Se eu tivesse entrando Pra farmar Eu já fecharia Ele abriria outro Porque Tem só 5 baús Então vai dar poucos itens O mapa vai ser um pouco menor Tem isso também Depois eu vou fazer um comparativo E trazer aqui E Lembrando O mapa no modo padrão É menor E vem menos mobs Tem essa alteração também No Quanto maior a dificuldade Maior o mapa E mais Inimigos Você vai encontrar Durante o mapa Beleza? Bom Não tem muito mais o que falar Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês agora Até a próxima jogatina A gente vai abrir live no YouTube Hoje Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau